Boa noite pessoal, mais um vídeo para o canal, temos mais um unboxing, um unboxing, barotinho. Já fiquei meio com o pé atrás que deu uma chutada na caixinha aqui. Vamos ver como é que vai se sair aqui abrindo, espero que não dê problema. Essa aqui é uma Ferrari que eu peguei, no preço que eu nunca vi tão barato, foi o preço mais barato que eu já encontrei ela. E a Shopee estava com uns cupons bem legais esse mês, uns cupons bem altos. Aí junta mais moeda, mais cupons, mais o preço mais barato que eu já vi dessa Mini, não tinha como não trazer. Balato, balato, vem para a coleção, não tem como escapar. É isso que eu quero te mostrar para vocês nesse vídeo, é uma Mini só, mas olha, é uma pedrada na coleção. Voltando pessoal, a Mini veio dentro com bastante isoporzinho, cabia sem gemba. Olha, fizeram, parece aquele filme de quando algum satélite, algum carrinho desce lá na lua, eles largam, que sai, sai capotando assim, girando. Está cheio de proteção, cheio de bolha em volta, está parecendo isso. Olha lá, está enrolado no papel, é dentro do pare. Vou dar um trabalhinho aqui, fazer uma sujeirinha, papel de pão, papel toalha. Eu rolei muita Mini papel toalha, hoje em dia o cara consegue bastante aqueles plásticos baratos, né, para botar Mini. O pacote vem 100, passa 5 pila aí. Se comprar pela Shopee, é mais barato ainda. Eu compro fisicamente, já pago 5, 6 pila, depende da numeração, né, do saco plástico. Meu Deus do céu, dificuldade. Até que enfim, veio para a coleção essa de Itakuja. É difícil, é cara. Só tem 8 variantes desse modelo, só tem 8. Essa aqui é a primeira, o primeiro Ferrari de Fórmula 1. A Fórmula 1 começou com essa Ferrari aqui, né, a escuderia Ferrari começou com esse modelo. E, inclusive, esse modelo foi o primeiro modelo que a Ferrari ganhou, né, no Mundial dos Construtores. Eu acho que com o piloto, se eu não me engano. O piloto também ganhou. E foi o primeiro ano que ela ganhou como construtora. E aí veio toda a história da Ferrari na Fórmula 1. Essa é a única versão dessa Ferrari 156 borrachuda. E, além de ser borrachuda, ela é igual pintura de super, né, Spectre Frame. É coisa linda. Ela é muito conhecida como... A gente no Brasil conhece como charutinho. Lá fora, o pessoal chama de... Nariz de tubarão, né? No caso da frente dela ali, ó. Chama de... Nariz de tubarão. Não sei se vai aparecer bem ali o narizão dela. Olha que legal. Essa é um clássico, né? No Brasil chama-se charutinho. Tem oito versões dela, oito variantes, né, de cores e rodas e tudo mais. Só que a maioria é de pack, né? Eu diria que essa aqui é uma versão da linha premium, daquela linha. Essa versão aqui é do Hall da Fama. E fora essa versão tem muitas de pack. Se eu não me engano são umas cinco, seis de pack. E sobram uma ou duas, assim, de mainline comum. Então é bem difícil aparecer, pessoal. E o pessoal taca a faca. Então essa aqui, consegui a preço de mainline dela. Então quando aparecem as oportunidades, o cara não pode perder. Full metal, borrachuda. Olha. Não tem nem o que comentar. É linda, linda, linda. Verada. Assim que é bom ter na coleção, né, mano? Faz uma Ferrari pesada pra botar na coleção. Aos pouquinho. Sempre falo, o pessoal tem que ter paciência, pessoal. Tem que ter paciência. Ferrari é paciência. Vamos dar um up. Faz até porque eu não dou um up com a câmera. Vamos dar um up aqui. Tem que ter paciência com o Ferrari. Aí você pega ela balato, balato. E vai aumentando a coleção. Então é isso, pessoal. Vídeo curtinho, rapidinho. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho